E agora sim o tema do nosso próximo painel, Liderança para Impacto Coletivo. Para tanto, eu convido aqui ao palco, ele que é diretor-presidente da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Eduardo Queiroz. Boa tarde. Bom, pessoal, a gente está quase chegando ao final. E a gente tem um desafio muito bacana agora, que é falar sobre um modelo diferente do que a gente entende por liderança. E nós convidamos uma pessoa muito especial para estar aqui com a gente para falar sobre essa ideia de liderança para o impacto coletivo. E ela vai falar um pouquinho por que esse olhar para a liderança pode ser diferente e realmente tem bastante efeito. A Carolina Larriera é especialista em treinamento de lideranças, com atuação no Brasil, Estados Unidos, Argentina, Suíça, Iraque e Timor-Leste. Então, uma experiência, eu diria que bastante grande. Em 2012, recebeu a Ordem do Timor-Leste por ter contribuído na primeira década de existência do país e no desenvolvimento de seus direitos econômicos e humanos. Ela é mestre em administração pública pela Universidade de Harvard e também é Mason Fellow. Queria convidar para subir aqui a Carolina. Por favor. Muito obrigada. Obrigada, Eduardo, pela apresentação. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada aos organizadores por ter me convidado. Obrigada, o que me motiva a estar aqui hoje falando com vocês neste simpósio tão importante é a minha própria experiência com fracassos pessoais que me tem sempre levado a pensar o que eu poderia ter feito diferente. levado a pensar também como achar a melhor maneira de tirar o melhor de mim para encontrar novas maneiras de prosperar. uns anos atrás mais de 10 anos atrás eu sobrevivi um atentado terrorista no Iraque nesse atentado morreram 22 pessoas que eram meus amigos e meus colegas nesse atentado também morreu meu marido que era um brasileiro, Sérgio e que foi quem me ensinou a falar português deste jeito que espero que vocês entendam. Então, eu sei bem quando eu falo sobre as perdas porque eu tive que atravessar uma perda que não foi nada fácil. Por isso que eu sei bem quando falo das perdas porque eu entendo que realmente o que as pessoas o que as pessoas tratam de evadir não são realmente das mudanças. As pessoas tratam de evadir as perdas associadas com as mudanças. Agora, pensem bem o que as pessoas tratam de evitar não são as mudanças. ninguém devolve um bilhete premiado de loteria. Ninguém diz ah, não, eu ganhei um milhão de dólares eu não quero mais. As pessoas gostam das mudanças, sim se essas mudanças vão ser positivas. Mas se as mudanças irão trazer algum tipo de perda as pessoas se recusam tratam de evitar. E isso é o que dá muitas vezes lugar ao fracasso. Então, se trata de utilizar a liderança para poder achar a forma de atravessar essas perdas e de prosperar. Então, pensando nesses elementos, pensando na palestra de hoje eu tive alguns discernimentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro discernimento é que os líderes governamentais têm maior capacidade de adaptação que os líderes empresariais. têm maior engajamento com o público, têm a capacidade de ficar mais perto da população, das pessoas. Então, ali têm maior capacidade de falar com elas. Isso sempre que eles não fiquem encapsulados no seu gabinete, opressos da estrutura governamental, ou também, às vezes, fechados num grupo fechado. Então, talvez para ilustrar este ponto, eu vou contar uma historinha para vocês. Uma historinha que me aconteceu anos atrás. Essa historinha tem a ver com o momento quando eu trabalhava no Timor-Leste. Timor-Leste é hoje a República Democrática de Timor-Leste, um país independente. Mas, uns anos atrás, o Timor-Leste foi durante 500 anos uma colônia portuguesa e depois, durante 30 anos, foi anexada violentamente pelo seu vizinho maior, que era a Indonésia. Foi anexada pela violência durante 30 anos. Imaginem-se, a Indonésia é um país de 260 milhões de pessoas. O Timor-Leste tem 700 mil, sem chance. Mas, no Timor, tinha um grupo de guerrilheiros que lutaram por proteger o povo, lutaram durante 30 anos pela independência da ilha. Na verdade, é a mitade de uma ilha, nem sequer uma ilha inteira. E que fizeram isso com muita coragem e com muita força, mas sem chance, realmente, frente ao vizinho poderoso da Indonésia com quase 300 milhões de pessoas. Bom, por uma série de questões do contexto político, econômico e social, no ano 99, a Organização das Nações Unidas para a qual eu trabalhava na época decidiu fazer um acordo para trazer as partes, trazer o Portugal, Nações Unidas e a Indonésia, e assinar um acordo para a transição à independência. Para fazer essa tarefa de transição até a independência, chamaram o meu marido, o Sérgio, na verdade, eu o conhecia lá, para fazer esse trabalho para concretar a independência. Bom, então, então, o Sérgio foi lá, mas ao chegar, quando chega aí ao território, não tinha ninguém para recebê-lo. Na verdade, ele chega lá, não tinha ninguém recebendo ele. E alguém falou para ele que os guerrilheiros, que tinham lutado por as partes durante 30 anos, estavam lá, acantonados na montanha, e realmente, eles não estavam nem aí para receber ninguém das Nações Unidas, nem aí para fazer cortesia a ninguém. mas só por um instante, eu quero que vocês pensem, pensem neste assunto. Na primeira avenida, em Nova Iorque, no prédio elegante da ONU, desenhado por Oscar Niemeyer, os ministros e embajadores do mundo se juntam para assinar um papel, para fazer uma transição e delegar em Sérgio os poderes executivos, legislativos e judiciais para fazer acontecer este grande processo. E Sérgio chega lá e não tem ninguém. Então, bom, Sérgio desce do avião e, a verdade, ele tinha sido escolhido porque tinha tido 30 anos de experiência em Missões de Paz. E esses 30 anos tinham lhe ensinado a importância do engajamento com as pessoas. Então, ele sabia que o primeiro ato primordial ao chegar ao Timor-Leste era ter uma conversa com os guerrilheiros. Então, ao chegar lá, ele desce do avião, encontra-se sozinho, alguém fala que, sim, que os guerrilheiros que se chamavam Falintil, que o Falintil estava acantonado a 60 quilômetros num palazinho chamado Aileu e que, bom, podia ir até lá. Ninguém realmente falou que para chegar até lá eram 60 quilômetros numa estrada zigzagueante, muito poderosa, muito perigosa, com vários precipícios e que realmente tinha vários desafios no caminho. Mas, Sérgio, sendo Sérgio, ele tirou a gravata, trocou os sapatos por tênis e foi até lá. e aí ele conseguiu chegar até lá, até o topo da montanha e se encontrar com o Falintil, com o grupo de guerrilheiros para se sentar com eles e ter uma conversa e saber de que eles tinham realmente medo. Quais eram seus anseios? O que estava realmente preocupando eles? era talvez medo do que a comunidade internacional em Nova Iorque tinha decidido para a ilha para a qual eles tinham batalhado tanto tempo? Será que eles tinham medo de que talvez as prioridades que eles tinham não estavam sendo tiradas em consideração? Será que eles tinham medo de, não sei, de porque tinham morado 30 anos no mato, ansiedade pela inserção de novo numa sociedade? Será que agora com o advenimento do Tribunal Penal Internacional alguém ia colocar em dúvida sua luta e eles iam ficar processados? Então, parte do trabalho era de ter essa conversa, de se engajar com os guerrilheiros para entender quais eram suas ansiedades, quais eram seus problemas que estavam por trás, que justificavam essa distância que eles colocavam. E depois, no final desse processo, três anos mais tarde, um desses guerrilheiros, um deles que estava nessa turma lá em cima, lá em cima na montanha, Xanana Guzmão, acabou virando o primeiro presidente da nação independente do Timor-Leste. Então, eu queria lhes dizer que nós vivemos agora tempos realmente extraordinários. No mundo inteiro, na América Latina, aqui no Brasil, a vida do milênio tem colocado na frente a questão premente de que nós vivemos numa sociedade que está interconectada e que todos nós precisamos, por esta globalização e interconexão, de desenvolver novas formas de competir, mas também de colaborar. Os problemas são cada vez mais complexos intersetoriais e multidimensionais. Além de tudo, a tecnologia tem acelerado a dinâmica da colaboração. Já não se precisa mais estar fisicamente juntos para conversar, para se sentar, para resolver os problemas. Podem ser feitos virtualmente. Para ser sustentável, num momento de grande conexão, a sociedade, cada grupo, todos nós somos desafiados a olhar na nossa herança para ver para ver que partes de essa herança precisamos desenvolver, que partes de essa herança precisamos reevaluar e, talvez, descartar? E que novas habilidades iremos nos desenvolver para poder progredir? muitas vezes acontece que ficamos presos do passado. Temos uma herança, às vezes, do grupo ao qual pertencemos, às vezes, as expectativas das nossas famílias e sentimos a pressão de ter que conformar a essas expectativas. Eu vou lhes contar outra historinha minha favorita do Timor. Então, eu lhes contei que eu trabalhei lá e fiquei lá durante três anos e, durante esses três anos, um dos meus trabalhos era desenvolver políticas públicas para reinsertar os guerrilheiros ou o falintil, para a reinserção dos guerrilheiros ou o falintil. Então, num contexto de guerra, num contexto de violência, os guerrilheiros cumprem um rol fundamental na sociedade. Eles colocam em risco a vida própria em prol da sociedade. Eles são os verdadeiros heróis. Em contrapartida, eles têm admiração e a veneração do povo. Eles são respeitados, eles têm todas as qualidades que qualquer quiser se ter. Toda mãe quer ter um filho o guerrilheiro. Mas, com o advenimento da paz, uma das coisas que acontece é que chega a normalização da vida, chega de novo as novas rotinas e chega também a desmilitarização. Então, imaginem, por um instante, o que deve ser para um guerrilheiro entrar em crise, realmente. de repente, essa identidade forjada durante 30 anos já não serve para mais nada. Todas essas lutas já não são mais úteis. imagina, eles vestem a farda com o misticismo, a roupa camuflada, o fuzil e tudo a mística romântica ao redor disso. O que acontece num contexto de paz, num contexto de reconstrução, que é que se precisam novas habilidades para poder transitar. Se precisam, por exemplo, no contexto do Timor-Leste, precisávamos de maestros para ensinar, precisávamos de carpinteiros, precisávamos de agricultores, precisávamos até de funcionários públicos para construir a nova nação. Então, imaginem, só por um instante, a grande perda de status para os guerrilheiros. E o que significava? Que, na verdade, eles tinham lutado por isso, todo esse tempo, mas, de repente, essa luta acabava fazendo que eles perdessem algo integral. então, parte do meu trabalho era, por um lado, identificar quais eram as perdas, entender qual parte tinha que ser desenvolvida, como desenvolver novas capacidades para eles se adequarem a um novo entorno e, sobretudo, depois, tomar o tempo para honrar o passado. então, fizemos programas de capacitação, fizemos várias formas onde eles pudessem desenvolver novas habilidades e também construímos um museu, o Museu da Resistência Timorense, que era o lugar onde se poderia honrar essa parte histórica, essa parte essencial da identidade e também poder deixá-la lá, no museu, para poder, preservando essa parte da história que era importante, para poder encaminhar para o outro lugar, para o qual os guerrilheiros tinham trabalhado tanto, mas que precisava desenvolvesse novas capacidades. Então, eu fiquei pensando bastante nisso e como a liderança adaptativa, a liderança que é este modelo desenvolvido por Ron Heifetz na Universidade de Harvard, que eu estudie muito bem, como é que a liderança adaptativa faz para lidar com esses tipos de problemas? e a primeira questão básica da liderança adaptativa tem a ver com, primeiro, identificar que tipo de problema que a sociedade ou grupo em que estão está enfrentando. Que tipo de problema? Qual é a natureza do problema frente de nós? distinguímos entre dois tipos de problemas. Por um lado, temos problemas técnicos e, por outro lado, temos problemas adaptativos. Os problemas técnicos são problemas que são difíceis, precisam de grande inversão, mas que nós, ou uma pessoa com autoridade e competência, podemos resolver. um problema técnico pode ser resolvido com autoridade e a solução pode vir com uma boa execução de uma série de protocolos e passos que, se seguem, sim, direitinho, levam à solução. Nós fazemos e resolvemos problemas técnicos todos os dias. mas ainda há outro tipo de problema o que chamamos de problemas adaptativos e esses são os verdadeiros problemas, os problemas mais complexos. Já com os problemas adaptativos, é mais difícil de enxergar qual é o problema. Todos nós sabemos que o problema existe, mas depende de quem você pergunta, cada um vai anunciar o problema de forma diferente. Depois, também, não são tão fáceis de enxergar, porque são complexos. E a parte crucial é que não tem ninguém que possa ser chamado para resolver o problema. Não tem ninguém de Harvard que possa vir e nos dizer esta é a solução. Aliás, o que sempre acontece é que o que a gente chama do erro clássico é que pessoas tentam resolver problemas adaptativos utilizando soluções técnicas e veem que o problema persiste e persiste e persiste. E depois, aquele que propõe a solução técnica eventualmente é eliminado e ele se sente desiludido porque acabaram comigo. Os problemas adaptativos são diferentes porque realmente precisam do grupo em coletivo para que se unam a resolver a questão. Precisa que cada parte interessada deixe de lado suas prioridades concorrentes muitas vezes para se unir para resolver o tema. Também requer que cada parte assuma riscos e que sobretudo execute vários experimentos num processo interativo de ida e volta para capturar mais dados e para ter mais dados para poder voltar e tentar de novo. Fundamentalmente, os problemas adaptativos, as soluções não estão na cabeça. Os problemas adaptativos residem aqui dentro, entre o coração e a barriga. Estão aqui, não estão aqui. e quase sempre, quase sempre existe uma perda para todas as partes envolvidas. Essa perda talvez não é a morte de alguém, mas sim é uma perda de status, pode ser uma perda de familiaridade, pode ser uma perda de conforto. os problemas adaptativos precisam da união das pessoas, precisam que as pessoas se unem entre si para poder atravessá-las. É um processo que é verdadeiramente relacionado. A segunda questão que é importante quando enfrentamos esses problemas é entender como vamos a resolvê-los. E aqui é importante distinguir entre ejercer autoridade ou ejercer a liderança. Exercer autoridade equivale a fazer o trabalho muito bem. todos nós temos um conjunto de expectativas sobre nós e somos avaliados de acordo a quão bem nós cumprimos com essas expectativas que a sociedade coloca sobre nós. Essas expectativas e esse trabalho podem se enquadrar em três categorias. Proteção, direção e ordem. Na verdade, autoridade é apenas um contrato por serviços. Já a ideia de liderança é bem diferente. Com a liderança se trata de se desfazer de expectativas que as pessoas têm sobre nós. E se trata também de, talvez, romper com padrões improdutivos. Formas de fazer as coisas que têm funcionado por muitos anos, mas porque o mundo mudou e as coisas já não são mais como eram e as pessoas mudaram e tem outras, já não funcionam mais para resolver a questão. E a parte mais importante é que não é uma questão de posição. Qualquer um, desde a posição que esteja, pode ser a liderança. É lógico, tem alguns problemas que se prestam para ser solucionados de uma forma de autoridade. alguns problemas precisam de uma solução de acima para baixo, com a intervenção de um especialista. Sobretudo em crises, quando as pessoas precisam ser acalmadas e confortadas. Só que isso não altera o status quo ou mantém. As pessoas ficam onde estão. Nada se altera. a liderança requer quebrar o status quo, quebrar com padrões improductivos e transitar e atravessar o caminho. Então, o que vocês devem estar pensando agora, isso é um exemplo que vocês sabem melhor do que eu porque trabalharam, no marco legal da primeira infância. Esse é o exemplo primordial. E para o marco legal da primeira infância, tem havido tarefas técnicas, não é? Primeiro, por exemplo, chamar os especialistas, também levantados evidências dos cientificos, dos cientistas e da ciência. E depois, ter elaborado a lei per se. não muda nada. Não muda nada. A lei foi complicada de fazer, demorou vários anos, várias pessoas foram envolvidas, vocês seguramente também. foi um processo bem complexo, mas a lei sozinha não faz nada. Na verdade, isso requer pensar como é que vai funcionar realmente agora na implementação? O que precisa ser realmente feito? Quem tem que falar com quem? Quem toma a iniciativa? como vamos de aqui para lá? O que é que tem cada um a perder? Como lidar com a questão interfederativa? Para resolver o problema, temos que pensar que temos que mudar comportamentos e mentalidades e pensar também como as partes vão se engajar entre si. Como os diferentes níveis vão começar a trabalhar. Como será a parte federal, como será a parte estadual, como será a parte municipal. Isso vai precisar de aprender uma nova forma de operar. Vai precisar de terminar com a familiaridade e terminar com o conforto. Essa é a parte mais difícil. Então, em resumo, quando vocês pensam qual é o caminho daqui para a frente, quando vocês pensam como vai ser a implementação daquelas coisas que são importantes para mim mesma, para meu grupo, para minha sociedade, para minha gente, pensem bem e tomem-se um pouco de tempo para refletir sobre estas ideias que eu acabo de expor para vocês. Tomar seu tempo, tomar distância para refletir e pensar. Que trabalho técnico precisamos manter igual e do qual trabalho nós precisamos mudar para abrir espaço para novas formas de operar. Também, quando é e em que oportunidades nós vamos a atuar dentro do nosso lugar de autoridade, fazendo o que nós fazemos bem e que as pessoas esperam que nós continuemos a fazer bem versus quando vamos sair e dançar à beira da nossa autoridade, decepcionando algumas das expectativas que as pessoas jogaram para nós, para poder mudar nosso entorno e fazer prosperar a nossa comunidade. Então, a resposta está em vocês. muito obrigada. Bom, obrigado, Carolina. Não recebi nenhuma pergunta. Todo mundo está pensando bastante no que ela falou, porque a liderança adaptativa é algo que eu comentei no começo que a gente não está acostumado. A gente está acostumado e o Raifetz fala muito sobre a história da liderança que a gente tem na nossa mente de ter aquela líder ou aquele líder que sai na frente com a bandeira puxando, tentando puxar todo o grupo e, geralmente, é o primeiro que toma ou a primeira que toma o tiro na cabeça. Esse é o tipo de liderança tradicional que a gente está acostumado e, pelo menos, um entendimento que eu tive aqui que a liderança adaptativa é uma liderança mais estratégica, é um olhar mais estratégico e que envolve você usar, não usar, ou usar menos a autoridade e usar, e tentar entender e mapear o que está sobre a mesa, quais são as perdas possíveis que podem acontecer caso aquele problema adaptativo você seja, você desafie a solucionar aquele problema adaptativo. É isso, assim, você enxergaria como uma liderança estratégica, um olhar mais estratégico para você alcançar ou para o grupo alcançar um objetivo que ele tenha que quebrar por vezes o status quo e decepcionar pessoas, tirar as pessoas da sua zona de conforto. Como é que você comenta esse meu olhar aqui para o que você falou? Não sei se... Obrigada, Eduardo. Na verdade, o que você diz é justamente assim, às vezes as pessoas estão esperando numa palestra de liderança uma lista de tips de como olhar olho no olho, como se parar mais fortemente e ter cinco pontos para ser melhor líder. E esse olhar é diferente porque Heifetz, que desenvolveu a liderança adaptativa, ele fala de que liderança não é uma questão de um indivíduo, mas que a liderança é uma prática que pode ser feita, é uma prática, então tem a parte da acção, uma prática que pode ser feita por qualquer um, não só por pessoas em posição de autoridade e que é feita para mobilizar aquelas pessoas para que enfrentem os seus maiores desafios, para que tenham a coragem de enfrentar os maiores desafios, para poder prosperar, para poder chegar a algum lugar. porque muitas vezes se precisa realmente de coragem para querer mudar o status quo, estamos muito confortáveis no status quo, mas sabemos também que estamos num lugar sem poder fugir de lá. E por isso que para exercer a liderança se precisa de essa coragem. conectada a sua fala agora, tem uma pergunta que eu até em espanhol, quais são algumas recomendações que recomenda para exercer liderança? Por que a proposta é complexa? Por que a proposta é complexa? Eu acho que se falou, ela tem a complexidade para você desafiar o status quo, vão ter perdas? Estou até respondendo. o que você está falando, Eduardo, porque também conhece o modelo como eu, mas também é complexo porque estamos, de alguma forma, treinados a oferecer respostas rápidas. a nossa sociedade nos exige o tempo todo de brindar respostas rápidas e ser executivos. Quanto mais rápido você seja e mais executivo, maior teu grupo social, tua empresa, teu lugar de desempenho vai te valorizar. então existe esse hábito de pular a parte de diagnóstico e de pular direto para a solução. E como eu falei mais cedo, isso é o que a gente chama do erro clássico, aplicar soluções técnicas a problemas adaptativos. o que acontece é que aplicando soluções técnicas o problema pouco tempo depois volta a surgir e fica claro que não foi resolvido e eventualmente as pessoas ficam decepcionadas com aquela pessoa na posição de autoridade que receitou essa solução e eventualmente dispensam dela. Então os problemas são complexos porque temos essa dinâmica na nossa sociedade de tratar todos os problemas iguais. Por segundo lugar, porque resulta mais difícil diagnosticar o problema adaptativo. Existem inúmeros olhares sobre qual é o grande problema. Cada um tem uma visão diferente de qual é o problema. Mas na verdade o problema são todos esses problemas juntos. Esse problema é definido por todos. E da mesma forma a solução também requer as ideias de todos para poder juntos ir a resolver de novo. Em um processo iterativo de idas e voltas, de experimentação, de propor uma ideia e talvez essa ideia não funcionou, mas brindou novos dados, novas informações para depois ir e mexer um pouquinho aqui, mexer um pouquinho lá e voltar novamente. Não existem respostas rápidas, existe um processo de descoberta. É interessante que na primeira infância, eu acho que talvez boa parte das pessoas aqui já trabalhem ou estão pretendendo trabalhar com a primeira infância, a gente vive muito isso quando a gente fala da criança pequena e com um olhar muito para a creche, que é uma solução importante, uma creche de qualidade, mas, como foi falado aqui anteriormente, a gente tem 90% das crianças de 0 a 1 ano fora das creches no Brasil. E 70% de 0 a 3 fora das creches no Brasil. Então, é um desafio para a educação olhar para o desenvolvimento dessas crianças fora da creche, porque a gente não vai conseguir atender elas tão rapidamente. E é um desafio para a saúde também olhar para essas crianças, porque a gente normalmente vê a saúde olhando pelo lado da doença e o desenvolvimento social olhando pelo lado do problema. Só que a gente está falando de desenvolvimento e essas três áreas, vamos dizer que a gente fala mais comumente que trabalham com a primeira infância, todas trabalham, mas é um desafio para todas elas. A Flávia Oshima, ela pergunta que governos são capazes de fazer alianças e dividir a liderança com famílias pobres, que talvez seja esse trabalho que você está falando aí de trazer quais são realmente os problemas que as pessoas estão vivendo nesse processo de discussão para ver quais são as possíveis soluções. O governo tem um papel importantíssimo de cumprir porque os governos detêm os recursos. Mas também é importante ter em mente que num momento de crise onde as arcas dos governos estão mais comprometidas, também não podemos apenas colocar toda a responsabilidade de resolver a implementação, de resolver os problemas no governo. Que a sociedade é variada e existem vários atores e que se trata de que todos os atores coloquem em ação suas habilidades e coloquem em campanha, em mobilização a parte que cada um tem para propor para resolver as questões que são importantes para toda a sociedade. O que é interessante é que o ser humano está, de alguma forma, também condicionado a esperar que o líder ou a pessoa encarregada resolva os problemas por nós e que nós, às vezes, nos colocamos em um rol passivo. e este modelo de liderança tenta de descobrir, de explicar que esse trabalho pode ser feito por qualquer e deve ser feito por qualquer para não cair na magia de colocar sempre a responsabilidade nas pessoas em lugares de autoridade e potencialmente depois nós ficarmos decepcionados. A gente está chegando ao final. Eu tenho mais uma pergunta aqui da Samara. Quando pensamos em ações para a primeira infância que exigem acompanhamento de médio e longo prazo, quais as conexões e soluções podem ser encontradas com a liderança adaptativa? Eu acho que a mensagem principal é que é sair da ideia da solução mágica. De que existe uma solução mágica que vai vir a resolver todos os problemas. De que vai vir um experto que vem de lugar mágico e chegar ao Brasil e resolver os problemas do Brasil. Entender que a solução do problema está aqui. Na verdade, está até nesta sala. E se trata de poder todos nós, desde a parte que nos cabe, nos engajar para ter essas conversas, para ser curiosos, para utilizar a curiosidade para nos interessar nas diferentes questões, para poder desenhar soluções que talvez, à medida que experimentamos, precisamos reorganizar e seguir experimentando para, em longo prazo, poder fazer prosperar nossa sociedade e o problema da primeira infância. Bom, eu queria só fazer um comentário final, eu concordo com você, acho que a solução está aqui nessa sala, a gente tem pessoas importantes aqui olhando pela primeira infância, o Brasil está num momento, eu diria que politicamente complicado, a gente tem visto coisas que muitas a gente já sabia que acontecia, mas nunca tinha visto, por outro lado, a gente tem visto também coisas que a gente não gostaria de ver ao vivo acontecendo. Agora, para a primeira infância, ele é um momento mágico, a gente tem aqui primeira-dama do governo do estado, primeira-dama do município, com um programa de primeira infância acontecendo, e vocês desafiando a gestão pública a trabalhar intersetorialmente, a construir junto com os municípios aqui do Ceará, outros gestores aqui que também vêm de outros estados, outros municípios fazendo esse trabalho, e essa coragem é fundamental. Acho que tem um desafio, Carol, que você vai ficar com certeza pelo menos mais um tempo mais longo na prefeitura de como é que faz esse programa da cidade crescer mais. E Onélia, aí tem o desafio de talvez ficar muito mais tempo também, mas, se ficar, eu tenho certeza que vai fazer crescer muito mais tempo. Hã? Tem outras primeiras damas aqui também. Tem outras primeiras damas. Então, e aí, se ficar, fazer com que o programa realmente cresça e seja o exemplo que o governo do Estado do Ceará tem mostrado no Brasil na educação. Então, vocês têm exercido a liderança adaptativa aqui no Estado, na área da educação, e na primeira infância vocês já estão dando passos importantes para que isso aconteça. e no governo federal a gente tem uma situação política, vamos dizer, estranha, mas a gente tem também um programa de primeira infância sendo ampliado, tinha antes o Brasil Carinhoso e agora tem o Criança Feliz e que é um desafio enorme para o Brasil. Eu agradeço, Carolina, a liderança adaptativa ela não é fácil, eu acho que nós dois recomendamos a leitura do livro que ele está na Amazon, é algo difícil, você precisa se desafiar e desafiar as pessoas que estão trabalhando junto com você, a gente viu o caso do Timor-Leste, do seu marido que faleceu, que provavelmente exercia na prática a liderança adaptativa, não sei se ele chegou a fazer aula do Heifetz, mas ele poderia dar aula também, porque 30 anos trabalhando em processo de paz. Então, agradecer, agradecer a todos vocês pela participação nessa sessão, e acho que já convidar a MC para fazer a fala. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.